Estamos sendo valorizadas e isso é muito importante para nós, enquanto pessoa, enquanto profissionais. Estamos levando aí para a nossa vida profissional e pessoal. Somos do município de Salesópolis, ganhamos o prêmio de mobilização e realmente a Votorantim valoriza muito a educação. Estamos com uma bagagem bem grande. E eu tenho certeza que todo o conteúdo, todo o aprendizado, essa troca de experiência entre os municípios que ganharam o prêmio de 2018 vai gerar grandes frutos para a continuidade de trabalho esse ano. Foi muito importante todas as experiências que a gente está vivendo essa semana. É uma semana de muito aprendizado. O que eu recebi aqui eu pretendo estar levando para o meu município para enriquecer ainda mais o meu trabalho. Veio contribuir com a qualificação dos nossos profissionais. Está sendo um momento muito gratificante, muito bacana mesmo de aprendizado e reflexão. E isso é muito importante no trabalho que a gente faz, com crianças, tudo. Então foi muito legal. E hoje então, assim, a gente sai com ideias revolucionárias. E aí